Música O Banco Atacado fica nesta avenida no centro do pequeno município de Três Arroios, a cerca de 25 km de Erechim. O assalto começou pouco depois das 10h30 da manhã, segundo populares e também vítimas que estiveram aqui no Banco Banco Sul no momento da ação. Dá pra ver o forte poderio utilizado pela quadrilha, que era formada por pelo menos 4 homens, quando a gente vê logo aqui na frente do banco algumas munições, a maioria delas de calibre 12. Era exatamente desse local que os criminosos atiraram várias vezes para o alto e também contra residências aqui no local. Tudo para afastar a polícia durante a ação. A ação foi registrada por moradores em celulares. As imagens mostram a quadrilha que fez um cordão humano em frente à agência. Pelo menos três reféns foram levados, dois deles no porta-malas do veículo. O vídeo ainda mostra que na pressa uma das vítimas caiu do porta-malas e fica deitada em meio à rua. Rapidamente, policiais civis e militares da região formaram um cerco para prender os assaltantes, que também utilizaram este outro automóvel na fuga. No carro estavam três criminosos que entraram em confronto com a polícia. Nesse local, aqui no interior do município de Três Arroios, próximo à comunidade de Cochilha Seca, foi o local onde aconteceu o confronto entre os criminosos do assalto a banco e também a Brigada Militar. Nesse local, os assaltantes vinham daquele sentido, onde fica Três Arroios, neste automóvel. Do outro lado, vinha uma viatura da Brigada Militar. O confronto aconteceu bem nesse local. Nas marcas para a brisa do veículo, dá para ver ainda a troca de tiros intensa entre os policiais e os criminosos. Durante a ação, os bandidos então resolveram abandonar o carro. Correram por aquela estrada e então entraram em uma casa, onde um deles acabou também ferido pela polícia. Já o restante fugiu por essa mata. Esta moradora conta que estava em casa, no momento do confronto, e ouviu os tiros. Ao sair para o lado de fora, encontrou os assaltantes, que pediram abrigo. Dois deles estariam baleados. Eu estava na minha casa e eu vi os disparos, um monte de disparos. Aí eu fui ver a navizinha o que estava acontecendo. E quando eu estava chegando, eu vi duas pessoas. Um tinha uma arma, eu estava longe uns 100 metros deles. Aí eles me chamaram e me pediram para eu auxiliar eles, que estavam querendo matar eles, que eles tinham criança pequena, que eles não queriam morrer. Aí eu peguei e eu fugi, passei da minha casa, fui na casa da vizinha, eles vieram atrás, desceram na minha casa. Um entrou para o porão, entrou dentro da casa. E um eu vi seguindo. Aí eu vi que estava baleado, um de camiseta do Grêmio, um baleado nas costas. E um estava indo para eu fugir. E ele, o que estava de camiseta do Grêmio, o assaltante, entrou dentro da sua sala e ficou sentado lá, escondido? Dentro da minha casa. E a senhora foi para onde nesse momento? Eu fui na casa da minha vizinha, eu fiquei lá, eu não voltei. Só voltei depois que a polícia chegou. A senhora escutou todos os tiros do confronto na hora? Sim. Como é que era o barulho? Foi muito forte, foi bastante tiro. Aí foi duas vezes, depois que eu fugi, que ele estava aqui na minha casa, eu ouvi disparo de novo. Mas eu não sei se foi a polícia ou foi os bandidos. Eu não tenho noção do que foi. Só outra vez deu disparo de novo. Só que eu estava fugindo, eu peguei e mato. De acordo com a Brigada Militar, ele morreu, logo após ser socorrido pelos policiais. A identificação do criminoso não foi divulgada. Os outros dois assaltantes, logo após, se embrenharam na mata. Com o apoio de um helicóptero, os policiais seguem as buscas pelos outros três criminosos. Nossa equipe de reportagem acompanhou as buscas na comunidade de Linha Napoleão, no interior de Três Arroios, onde o grupo estaria escondido. No automóvel utilizado pela quadrilha e que foi apreendido, foram encontradas duas espingardas calibre .32, um revólver calibre .38, munições e o dinheiro levado da agência bancária. Além de coletes à prova de balas e toucas ninja. Muito medo, foi horrível.